E aí o gente tá sempre em obra Aí viu, foi pra cabeça dele, pra cá Direita aí, ele tá meio caído Pô, não vai dar luz aí não já? Aí meu irmão, não vou lhes ganar não, essa luz verde esculachou Calma aí, calma aí, calma aí O criador e sua criação Senta aí, pra gente poder testar, tá lá Senta aí, pô Abraça o cara aí Não, não, com certeza Senta lá, já Volta pra prosperidade, vai lá